No mundo do heavy metal encontramos grandes vocalistas e muitos conseguem se destacar por causa dos seus timbres de voz, outros recebem atenção por suas performances ou pelo carisma, mas em meio a tantas vozes uma em especial se destaca e é conhecida como a voz do metal melódico com uma fértil trajetória no heavy metal. Conseguiu ser respeitado por todo o mundo por causa de seu talento inquestionável. Esse é Roby Rock Vice, Mars, Joshua Peraia, Impelitere, Angélica, Driver, Axl Rootpel, Warriors, Jack Frost, Rick Hanston, Avantasia, Fires of Babylon, Project Aegis, Area 51, Edgai, Destinia, Downriver, Empires of Eden, Power God, Mysteria, Wolfspec, Timotox Avalon. E o que todas essas bandas têm em comum? Todas tiveram pelo menos uma música ou uma participação ao vivo da voz do metal melódico de Roby Rock. Roby nasceu em 29 de junho de 1959 em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Criado em um lar cristão, indo para a igreja todas as semanas e aos estudos bíblicos nas quartas. Mas em sua adolescência, volta veio o sonho de ser um Rockstar. E nos anos 80, foi atrás desse sonho. Depois de fazer vários shows underground com sua primeira banda, que se chamava Vice, lançou uma demo. E a banda durou até 85. Após um tempo, ele foi chamado para um grupo que era formado em Los Angeles, com os membros de Ozzy Osbourne. Esses eram o baixista Hunt Sassu, o batera Tommy Aldridge, acompanhados do guitarrista Tommy McAlpine. Roby Rock aceitou o desafio e largou tudo para gravar o álbum Project Driver, na banda que recebeu o nome das iniciais de seus integrantes. Mars partiu para turnê mundial ao lado do Whitesnake em 87, recebendo muitos elogios da crítica na época. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O inesperado aconteceu. Quando o vocalista David Coverdale do Whitesnake precisou de uma banda, convidou Rudy e Tommy. E essa oferta irrecusável fez com que os músicos deixassem Rob Rock e se juntassem ao Whitesnake. Depois de ficar desorientado, sem banda e sem conhecer quase ninguém, Rob Rock lembrou de suas origens. E a partir de então, decidiu que suas canções seriam cantadas e escritas em louvor a Jesus Cristo. Mesmo com o passar do tempo, sendo convidado em vários projetos não cristãos, esse propósito continuou. Rob nunca se desviou desse caminho. Depois de um tempo, após fazer um teste para a banda cristã Joshua, com Joshua Peraia, a voz de Rob estaria presente no Intense Defense, que foi caracterizado pelo editor da Heaven's Metal Magazine, sendo provavelmente o melhor álbum de metal melódico do universo. No mesmo ano, participou da banda Angélica, junto ao canadense Dennis Cameron. No final dos anos 80, Rob recebeu uma ligação do guitarrista Chris Impelitere, com o qual já havia tocado no seu início de carreira no Vice. Chris Impelitere o convidou para tocar em uma banda, e avisou que essa não seria uma banda cristã, mas que o vocalista poderia compor e cantar o que quisesse. Daí então, começou a escrever letras, tentando alcançar pessoas que nunca tiveram uma chance ou nunca seriam expostas a nada cristão, principalmente ao heavy metal com temática cristã. Após se reunir com o amigo Chris Impelitere em janeiro de 1987, o EP auto-intitulado seria o primeiro material da banda Impelitere. Na Impelitere, Rob esteve presente durante os anos de 87 e de 90. 92 a 2000. Após sua saída nos anos 2000, só voltaria em 2009. Essa foi definitivamente a banda que marcou sua trajetória, e que fez um sucesso gigantesco, com shows lotados em turnês por todos os Estados Unidos, Europa e principalmente no Japão. Até então, já foram lançados 10 álbuns cheios e 3 EPs, e a banda está em estúdio compondo um novo material. Rob Rock também prestou sua voz para álbuns de seu amigo e guitarrista Axel Rudipel. Ainda nos anos 90, o vocalista conheceu o guitarrista Roy-Z e juntos formaram a Driver. Sendo que, após deixar a Impelitere amigavelmente nos anos 2000, resolveu convidar o velho amigo Roy-Z, que já havia tocado com Bruce Jinkson, Halloween e Rob Halford, para participar de sua banda e de sua carreira solo como Rob Rock. O primeiro disco solo, Rage of Creation, foi gravado no estúdio Silver Cloud, de Joey Floyd. Como resultado dessa colaboração, Floyd perguntou a Rock se ele forneceria os vocais para uma formação renovada da lendária banda de metal norte-americana Warrior. E eles lançaram o The Code of Life em 2001. E essa gravação recebeu ótimas críticas, principalmente na Europa e na Ásia. No Avantasia, Rock participou dos anos 2001 e 2002, que foram dois projetos de metal-ópera, capitaneado pelo alemão Tobias Sammet. Eventualmente, reformaria a Driver, com o apoio do seu amigo Roy-Z e de Reynold Carson, lançando o álbum Sons of Thunder em 2008, que consistia em regravações de seu EP dos anos 90, junto a outras canções inéditas. Um segundo álbum do Driver, Countdown, foi lançado em 2012. O segundo disco de sua carreira solo, o Eyes of Eternity, foi lançado em 2003. Aliás, com o time de 10 dos melhores guitarristas do mundo convidados para a composição deste material, não teria como dar errado. Simplesmente participaram deste disco Roy-Z, Rick Hamstrom, Gus G, do Dream Evil e Firewind, Tom Nauman, do Primal Fear, Carl Johan Grimark, do Narnia, Jeff Coleman, do Green Hughes, Jack Frost, do Seven Witches, Metallium e Ace Avatage, Rowan Simmson, do Tamplin e Jet Scott Soto, Jimmy Bell, do Enes e Metal Church e Axl Rudipel. Além dos grandes convidados, a voz incrível do front se destacava e a partir daí seria conhecido como a voz do metal melódico. Através deste álbum, conhecemos também Rick Hamstrom, guitarrista da banda de Rob Rock, que é deficiente dos dois braços e se tornou um grande exemplo de superação. Em 2005, o Holy Hell, terceiro disco solo, ficaria conhecido como o mais pesado já lançado em sua carreira solo. Muitos ficariam escandalizados por causa do nome do disco, mas a própria arte de capa feita por Derek Gore já diz o significado, que é a existência de uma batalha entre o santo e o profano, entre o céu e o inferno e entre o espírito e a carne. Conflito esse que está presente em todas as letras do disco. Lançado em 2007, o quarto álbum de estúdio Garden of Chaos contou com a participação de Roy Z e da maioria dos músicos da banda sueca Narnia. Mais uma aula com técnicas vocais incríveis e canções que mesclavam elementos do hard rock, heavy, power e distorções pesadas. Chegando a influências de trash metal, tudo isso nas suas devidas proporções. Em 2009, foi lançado The Voice of Melodic Metal, live em Atlanta. Uma apresentação incrível ao lado de Trash Shell na bateria, CJ Grimark no Narnia na guitarra, no baixo Andres Olson do Narnia e Divine Fire e Peter Hallgren na segunda guitarra, que foi gravada durante o nono festival chamado Prog Power USA em Atlanta, na Georgia, o qual aconteceu em 27 de setembro de 2008, se tornando o primeiro DVD oficial do músico, trazendo entrevistas bônus, cenas de bastidores, várias seleções de bandas atuais e passadas, turnês e ensaios, além de cenas de shows que nunca foram lançadas antes, enquanto o CD contém a principal performance ao vivo. Em 2013, foi convidado a fazer parte do projeto do guitarrista da Stratovarius em suas participações dos vocais no projeto Timo Tokis Avalon. Em 2016, ele passou pela América do Sul com sua turnê e sete anos depois, em 2023, voltaria a tocar pelo Brasil ao lado de Narnia, mesmo quando voltou para Impelitere, seus projetos paralelos e participações especiais não pararam. Rob chegou a se apresentar no Japão, ao lado de uma banda chamada Nozomu Akai Destinia, também foi chamado para o projeto Aegis, capitaneado pelo multi-instrumentista Matthew Smith, da Theocracy. E agora, chegou a vez de lançar um novo material, ao lado do baixista Martin Simpson e CJ Grimach. Esse é o Martin Simpson Destroyer of Death. 2000, JVC offered me a solo deal, and at that point I thought that's where the Lord wants me to go, so I became a solo artist and Chris went and ventured off on other things. I started a solo career in 2000, done five albums since then, toured all over the world, Europe, Japan, a lot of big festivals, some festivals in the States and South America as well. And, you know, there comes a time when you, you know, if you keep your face in the Bible every morning and every day, and you're in close contact with the Lord, He lets you know if you're on the right track. So I feel like He's really blessed me. Provavelmente, mesmo em meio a tantas bandas citadas, pode ter ficado de fora algum projeto ou participação. A carreira de Robby Rock vem de uma jornada intensa, porém, por causa de sua grande contribuição para o heavy metal, seu nome foi parar na Metal Hall of Fame em 2023, e definitivamente, sua voz foi consagrada como a principal voz do metal melódico. Mesmo com frustrações no início de sua carreira, Robby decidiu que Jesus Cristo guiaria seus passos, e assim, grana, fama e tudo o que o mundo do heavy metal lhe ofereceu não foi o suficiente para desviá-lo de sua fé e dos caminhos de Jesus Cristo. Longa vida ao guerreiro e que Deus continue abençoando a voz do metal melódico. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri